Sexta, dia 6. Surpresa, esse Bruce Amontes vai ser Mamãe. É para o bem da ciência? Pode apostar. Uma comédia que tem de tudo, até homem grávido. Gente, um chutinho. Pela primeira vez na televisão, Arnold Schwarzenegger em Júnior, com Emma Thompson e Danny DeVito. Sexta, dia 6, 9 e meia da noite. Na tela de sucesso. Entre, conheça e ame a Marinha do Brasil. Escola de Aprendizes Marinheiros. Inscrições abertas. De 2 de fevereiro a 10 de março. Maiores informações na unidade da Marinha mais próxima. Esperamos por você. Marinha do Brasil. Isso é só para lembrar que a Zomer continua dando 16 corta para você. Vai lá! Lavadora a jato de alta pressão Minivap, só 10 vezes de R$ 44,90. Com o primeiro pagamento só em maio. Só R$ 44,90 mensais. Compre também pelo Televendas. Lavadora a vapor Vaporetto, só 10 vezes de R$ 69,00. Com o primeiro pagamento só em maio. Só R$ 69,00 mensais. Compre também pelo Televendas. Só a Zomer dá 16 corta para você. Loção Restauradora Butterfly. A última novidade contra cabelos brancos. Produzida a partir de um rigoroso processo de qualidade. A Loção Butterfly devolve a seus cabelos a cor natural. Loção Restauradora Butterfly. Com o fim dos cabelos brancos à venda nas melhores farmácias. Jornal da Saúde. Durante a temporada de verão, o atendimento nas emergências dos hospitais está reforçado. A Secretaria da Saúde está atuando em conjunto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no socorro imediato às vítimas. O Governo do Estado reformou o heliponto do Hospital Regional de São José. Facilitando o atendimento emergencial dos pacientes transportados por helicóptero. Além disso, foram construídas a rampa de acesso à emergência, a unidade seletiva de resíduos hospitalares e a central para abrigar os caminhões incineradores. É o Governo do Estado atento ao sistema de saúde dos catarinenses. Jornal da Saúde. Oferecimento. Governo de Santa Catarina. Construindo um Estado de qualidade. O SBT é mais esporte. Dois jogos ao vivo. Amanhã, nove e meia da noite. Vitória e Flamengo. Copa do Brasil. E na quarta, nove e meia da noite. É a hora da grande decisão. Quem vai ser o campeão? Botafogo e São Paulo. Final do Torneio Rio-São Paulo. Futebol é aqui no SBT. Oferecimento Drama Shop. O irresistível sabor número um. E Fiat Palio EL. Agora com motor 1.6. Chegou o Dornal. O analgésico antitérmico perfeito. A fórmula mais eficiente contra a dor e a febre. Com gostoso sabor morango. Dornal. O seu analgésico. Em solução oral em gotas. Mais uma crise abala a família Dela Vega. Maria do Bairro. Nossa próxima atração. A fórmula mais eficiente contra a dor.